Fala aí meus amantes com vocês, eu sou a Edson Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E o seguinte gente, eu já tentei de tudo pra ficar bem, porque eu falei pra vocês que eu tô doente E eu não tô conseguindo fazer nada no meu dia, tipo eu fico muito cansada E tipo, eu tô com muita gripe, eu tô tossindo muito, eu tô muito fraca Hoje à noite, nessa noite que eu dormi né, eu peguei febre Eu acho que eu já peguei umas 5 febres eu acho E de verdade gente, é péssimo ficar assim, é péssimo Eu não consigo fazer nada, não dá vontade de fazer nada o dia inteiro Dá vontade de ficar na cama o dia inteiro E também gente, eu usava isso aqui antigamente, bombinha E antes dava tudo certo, eu usava e voltava a minha respiração Só que hoje em dia eu tô usando a bombinha e não tá fazendo efeito nenhum Então hoje eu estou indo no médico E gente, não é covid que eu tô tendo, porque eu já fui ver isso Não estou com covid, já fiz o teste, deu negativo Então é só uma gripe bem forte mesmo, porque tá atrapalhando o meu dia E assim gente, vou explicar pra vocês como que eu peguei isso, que eu acho que eu peguei Gente, seguinte, aqui em Londrina tá fazendo um clima muito estranho Tipo, à tarde faz sol, à noite faz frio e assim por diante E quando faz frio toda vez, eu tô saindo na verdade Tipo, teve o aniversário do Renato, eu fui Teve o casamento, eu fui Teve a exposição aqui em Londrina E eu fui também, que é um show, né? Que tem vários, tipo, vários shows de cantores E eu fui também, fui todos Eu perdi a minha voz, eu fiquei muito rouca Tipo, a minha voz já tá melhor Mas eu acho que eu fiquei mais rouca Pelo show, que eu ficava gritando E eu ficava sofrendo lá, botando a mão e sofrendo Mas, tipo, o show atrapalhou um pouquinho Mas eu não ia, tipo, perder essa oportunidade De não ir, que eu queria muito ir Porque todo ano só tem a escola um ano, cada ano Então eu fui, lógico Mas enfim gente, eu acho que foi assim E toda noite tava morrendo de frio Tava muito frio E eu tava, tipo, com um short Um cropletzinho Então eu não tava ligando pra nada Então eu só ia Então eu acho que foi assim Eu acho que foi mais um clima também Minha família também Mãe, está tosse, tosse Na verdade, tá todo mundo meio ruim, né? É, tá todo mundo passando mal Eu acho que também peguei um pouquinho da minha mãe Porque quando eu estava indo na expô Eu não tava tossindo, não tava fazendo nada Minha mãe que tava assim Mas enfim gente, todo mundo indo pro hospital Vai dar tudo certo Vai me dar os rementinhos certos Que eu tenho que tomar Bonitinho E é isso meus amigos Eu vou ficar bem Eu vou Ai, porque eu tô ficando sem ar já Ai, meu pai, minha mãe Começa a falar Eu falo e eu preciso de um tempo pra esperar Mas enfim Estamos indo E vai dar tudo certo Senhor Deus Eu quero ficar melhor Ah não, para Claro Ah não Por que? Eu tô ótimo Eu tô melhor Mas enfim gente, é isso Galera, assim A gente acabei de chegar aqui no hospital Saiu a minha mãe Espera ser atendida agora A gente tem que falar muito baixo A gente tem que falar muito baixo Tá muito cheio Tá todo mundo ruim Mas enfim A gente já foi atendida Já falei que eu tenho Você passou pela triagem É isso aí Eu passei pela triagem Não sei o que que é isso Mas passei Não sei se eu tô falando muito baixo Mas é isso Mas agora eu vou passar pro médico Esperar o médico aqui me chamar É isso gente Vou colocar essa máscara aqui Se não alguém ia virar comigo aqui Agora só Espera ser atendida E gente Eu nunca tomei soro Tô com medo Galera, é o seguinte Não consegui gravar nada Nada, nada Mas enfim Galera, é o seguinte O que que aconteceu Lá no hospital Chegando lá Eu falei o que eu tinha Pra moça do caixa Do caixa Não, é a enfermagem Ah, é a enfermagem Aí Beleza Aí eu fiquei numa salinha Aí ela falou Que ia fazer o teste do Covid E eu falei pra vocês Que eu não tava com Covid Mas eles falaram Que precisava fazer de novo Beleza Fiz de novo Demorou bastante Pro teste sair Mas o teste saiu Deu negativo Fiz o teste do Qual o nome? Da dengue Da dengue Negativo também Porque eu sabia Que eu tava com isso Amém senhor Mas Eu tô com Virose Estou com virose É virose? É Tipo mais Virose junto com faringite É Ele falou um nome Tão específico É faringite É faringite É isso aí meus amigos E agora Debaixo da garganta Próximo da garganta É isso Vocês entenderam Porque eu não entendi nada Mas enfim Deu tudo certo Fiquei bastante horas Por isso Até de noite Mas agora A gente vai Comprar Os remédios Que o doutor Mandou eu comprar E eu descobri Que não pode Gente Agora que eu vi Descobri que não pode Tá colocando aqui Não é o soro É o soro Mano Eu era viciada Na soro Então Não usei Porque pode dar um problemão Você tá dizendo isso Que é um negocinho Que passa no nariz Essas coisas Eu era viciada Eu usava Levei uma bronca Levei uma bronca Do médico Nem conheço Que ele me acha Me deu uma bronca Parece que minha mãe Que eu tô fazendo E ela pegar o chinelo E bater Tô brincando Mãe É mentira Mas enfim Gente Agora A gente vai aqui Na farmácia Comprar os remédios Que precisa Muito remédio É o lado bom É que você Pegou uma testada Né Vi É A única coisa boa Mas é isso Mãe Vamos lá Vamos Galera É o seguinte Acabei de chegar aqui em casa Já tomei boia Coloquei uma roupa Fresquinha E já Comprei os remédios Tá tudo certinho Já tomei Aliás Gente Minha voz Não sei o que tá acontecendo Parece que piorou Não sei Mas Enfim Gente Liga o Pedro Porque hoje E esse é o dia Que eu ia encontrar Com o Pedro E a gente ia no shopping E tudo pra gente Conversar sobre aquele assunto Que eu queria conversar Sobre o Vini A Ana Júlia E o Victor E acabando Dando tudo errado Do porque eu fui no hospital Tudo Gente Juro pra vocês Eu não consigo nem Falar direito Toda vez que eu falo Eu tô doci mano Mas Enfim Vai dar tudo certo Me manda mensagem Melhoras pra mim Porque É a única coisa que eu quero Porque eu quero Continuar gravando pra vocês Mas eu quero Continuar gravando bem Eu não tô conseguindo Fazer isso Porque eu fico muito cansada Mas enfim Gente É isso Já tomei um remédio Eu tomei um remédio Agora Que Que dá sono E Já achava Vou estar Capotadíssima Nessa cama aqui E é isso Gente Eu tô Realmente cansada Eu fiquei muito tempo Naquele hospital Eu Colocou muito 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 Negócio No meu nariz Pra fazer os testes Do covid Do E o da dengue Mas enfim Gente Vou deixar o vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado Não gostado não Mas isso aqui foi mais um vlogzinho Porque faz tempo Que eu não gravava um vlogzinho Mas enfim Gente Deixa aqui nos comentários Escreve assim Pra ler melhoras pra você Porque é uma coisa que eu quero Juro pra vocês Gente Mas enfim É isso Valeu Falou Fui